Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou comentar mais algumas novidades e assuntos bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Tipo assim, pra começar eu quero falar dos itens que foram lançados ontem na loja Tipo assim, ontem de manhã teve atualização no jogo E eu falei né que tinha sido encontrado dentro dos arquivos O conjunto de itens do arquétipo que tem a skin, a mochila, a asa delta e a picareta E eu falei no vídeo de ontem que esse conjunto poderia ser vendido na loja muito em breve Digamos que todos os itens por um preço mais barato E foi exatamente o que aconteceu ontem à noite O conjunto já foi lançado custando no total 2.200 V-Bucks Não 3.200 é como seria no caso todos os itens sendo vendidos separadamente Então se você gostou do conjunto é bom você comprar Afinal um desconto de 1.000 V-Bucks que é muito bacana Porém olhem só que interessante, tem uma coisa que eu não sabia É que você consegue comprar um item do conjunto muito mais barato Se você já tem outros itens dele Por exemplo, olhem só essa imagem publicada no Reddit pelo usuário chamado JacobMath514 Como dá pra ver, ele já tem na conta 3 itens do conjunto A skin, a mochila e a picareta Então tipo assim, a asa delta pra ele Tá custando apenas 300 V-Bucks na loja E não 1.200 Um desconto muito interessante E eu achei isso bem legal mesmo né Então quem sabe no futuro eles coloquem mais conjuntos à venda na loja E se você já tem certo item no conjunto Você pode comprar outro item no conjunto por um preço muito mais barato Eu achei uma parada bem interessante mesmo Pra falar aqui pra vocês no vídeo E manos, outra novidade é sobre o jogo Battle Breakers Eu já comentei recentemente várias vezes no canal Que possivelmente poderia acontecer um evento do Fortnite Com esse jogo Battle Breakers Só que na atualização de ontem Eles removeram a skin né Digamos que poderia fazer parte dessa parceria dos arquivos do Fortnite Que é essa skin chamada Razer Só que olhem só, eu até comentei no vídeo de ontem Que só porque a skin foi removida Não quer dizer que de fato não vai acontecer essa parceria Porque olhem só que interessante Ontem os Likras acabaram encontrando dentro dos arquivos do Battle Breakers Itens do Fortnite No caso né, que vão ser lançados no Fortnite Que é a skin da Razer e a sua mochila Que eu achei muito da hora Como dá pra ver na tela Ou seja, eles removeram os itens aí da parceira dos arquivos do Fortnite Mas não removeram dos arquivos do Battle Breakers Ou seja, de fato Essa parceira vai acontecer muito em breve Se tiver outra novidade sobre isso é claro Eu vou atualizar vocês aqui no canal, ok? E manas, olhem só que interessante Hoje de tarde Apareceu lá em Bobinas Três Soeiras No telão de cinema que tem no local Essa imagem da lhama aqui Exatamente Essa imagem da lhama É conhecida pela maior parte da comunidade Porque ela já apareceu diversas vezes no mapa Em antigas temporadas Geralmente indicando um futuro evento do jogo Alguma coisa assim Então hoje de tarde Quando ela apareceu no mapa A galera veio me perguntar O que ela pode indicar Se ela pode indicar um evento Alguma coisa assim, tá ligado? Só que manos, olhem só Pelo jeito Ela não está indicando nada Porque assim Essa imagem apareceu no telão de bobinas Somente para alguns jogadores Não foi para todo mundo E eu pelo menos entrei no jogo E eu não consegui encontrar Essa imagem Lá no telão de cinema Então por conta disso Os leakers comentaram Que na verdade Esse foi apenas um teste de imagem E vídeo feito pela própria Epic Games Então essa imagem da lhama Não indica um futuro evento ao vivo no jogo E afinal né Quando tem evento ao vivo As lhamas sempre aparecem Em todas as televisões do mapa E não somente nessa tela de cinema Como foi no caso De hoje à tarde Só que mesmo assim Ficou uma grande dúvida no ar Por que diabos a Epic Games Fez esse teste Hoje nessa tela de cinema? Então a galera já está comentando Que muito em breve Vai aparecer nessa tela Um trailer de uma futura parceria Aí do Fortnite Com outro jogo Porque eu não sei se vocês lembram Lá na quinta ou sexta temporada Se eu não me engano Apareceu em Bobinas Traiçoeiras Naquela tela de cinema O Ralph Do filme de toda Ralph E naquela época A galera ficou se perguntando Por que diabos o Ralph Estava aparecendo E logo depois Lançou na loja do jogo Uma dança gratuita Que todo mundo pôde pegar Que no caso Fez parte da parceria do filme E o Fortnite Então digamos que naquela época Teve um teaser Anunciado da parceria do Ralph Lá naquele telão de cinema De Bobinas Traiçoeiras Então quem sabe A mesma coisa pode acontecer agora Aqui no capítulo 2 Dessa temporada 1 Tá ligado Isso faz muito sentido E faz mais sentido ainda Porque como eu acabei de comentar Pode acontecer uma parceria em breve Do jogo Battle Breakers Com o Fortnite Então uma teoria muito boa mesmo É que muito em breve Vai aparecer no telão De cinema de Bobinas Atualmente no mapa O trailer dessa parceria Entre o Fortnite E o Battle Breakers Claro que isso não é confirmado É apenas uma teoria Mas hoje Eles fizeram um teste Assim do nada Nesse telão Tá ligado Então quem sabe Isso pode realmente Significar alguma coisa Mas é claro Como eu disse Nada confirmado Se tiver outra novidade Eu vou atualizar vocês Aqui no canal E galera Vocês estão ligados Que a Epic Games Não está mais colocando As notas do patch Nessa temporada Então toda maldita semana O pessoal da comunidade Tem que reunir todas as informações De mudanças Novidades das armas E dos itens E isso leva um certo tempo Tá ligado Então a comunidade Anda bem irritada Com a Epic Games Por conta disso Inclusive eu Só que olhem só Ontem de manhã Teve atualização No jogo novamente E de novo a galera Teve que reunir todas as informações Das novidades Já que novamente A Epic Games Não colocou as notas do patch E bom Uma das mudanças Que eu já falei no canal Foi agora nas granadas Agora você só consegue Carregar 6 granadas Para o slot na mochila Ou seja As granadas foram nerfadas Só que essa foi uma mudança Bem fácil De ser percebida Tá ligado Só que olhem só Pelo jeito Teve uma mudança Também muito importante Nos escudos De acordo com muitos jogadores Os escudos foram nerfados Na atualização Dessa semana Exatamente Tem muita gente comentando Inclusive streamers O Ninja até comentou sobre isso E olha que o Ninja Joga muitas horas Para o dia Fortnite Que ele não está mais Encontrando escudo Na partida No caso Está muito mais difícil De encontrar escudo Em baús Tá ligado Como eu disse A gente não sabe de fato Se realmente o escudo Foi nerfado No quesito de spawn rate Mas é uma parada Muito importante Então fique ligado Porque quem sabe O escudo mesmo Foi nerfado Nessa semana Se tiver alguma informação Oficial sobre isso Eu vou falar aqui no canal Mas pelo jeito de fato O escudo Foi nerfado Nessa semana Então comente aí embaixo Se você gostou dessa mudança Aí ou não E já que eu falei agora Sobre itens Eu quero comentar Sobre esse post Publicado no Reddit Pelo usuário Aberradar Ele colocou aqui Uma sugestão Que ele acha Que será bem bacana Ser implementado Nas snipers Olhem só o que ele escreveu aqui As snipers Deveram vir em baús Junto com pistolas Abrir dois baús E ter somente Duas snipers No começo do jogo E sem nenhuma arma É a pior coisa Que tem no Fortnite A Epic Games Deveria colocar no baú Junto com o sniper Uma pistola cinza Verde ou azul Pelo menos assim Eu não dou Outfit 4 Logo no comecinho Do jogo E tipo assim Pelos comentários A galera apoiou demais Que essa sugestão Seja realmente implementada No futuro da gameplay Do jogo E tipo assim Eu pelo menos Tenho que admitir Que eu já morri Muitas vezes No começo da partida Porque eu abro um baú E vem uma maldita sniper Tá ligado Do meu lado Tem um cara Com uma 12 Na minha cara E todo mundo sabe Que sniper No começo do jogo É a pior coisa que tem Quando você quer rushar Ou fazer alguma kill Rápida né Porque sniper Só é boa De longa distância E se tem um cara Com uma 12 Perto de você Você não tem a menor chance Com certeza Só se você dá aquela cagada De dar um no scope Mas né Fora isso Você geralmente morre Por conta das snipers No baús No começo do jogo Por isso que a ideia dele É colocar sempre pistolas Em baús Junto com snipers Assim o pessoal Não tem problema Em abrir o baú De sniper No comecinho do jogo E tipo assim Eu achei essa ideia Muito interessante Só que tem uma coisa A Epic Games Nunca colocou duas armas Em um baú Até hoje Na história do Fortnite Então eu acho Pelo menos muito difícil Que eles coloquem Essa mudança No futuro do jogo Mesmo assim Eu achei uma ideia Bem interessante De fato Ela foi muito bem Apoiada pela comunidade Então eu quero saber As opiniões de vocês Deixe nos comentários Se você acha Que essa mudança Seria bacana Ser colocada E no futuro Da gameplay Do jogo Ok E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei Nesse vídeo É sobre esse post Do usuário Up Analytics Publicado lá no Reddit Olhem só Olhem só Que imagem Interessantíssima Ele colocou aqui Todas as estatísticas Das armas E itens Usadas pelos esquadrões No campeonato Fortnite Champions Series Que é o campeonato Competitivo Dessa temporária Eu achei essa imagem Muito interessante mesmo Pra mostrar aqui Pra vocês Olhem só Rifles de assalto Carregados 94.3% Carrega O rifle de assalto Padrão E apenas 5.7% Usa o rifle de assalto Com rajada Agora as espingardas 66.6% Carrega A tática Cinza Até a tática Azul No caso Raridade comum Até a rara E 3.6% Carrega A tática Épica Ou lendária 24.9% Carrega Pump Cinza Até a rara E apenas 4.9% Carrega Pump Épica E lendária E as granadas Olhem só A média de granadas Carregadas Por esquadrão No campeonato 8.9% É muita granada Ou seja As granadinhas Estão digamos Que sendo aí Um item bem usado No cenário competitivo Do jogo atualmente E também ele colocou O combo da pump Mais submetralhadora 24.3% Dos jogadores Que usam a pump Também carregam Uma submetralhadora E 18.9% Dos jogadores Carregam Uma submetralhadora E por fim Ele colocou As estatísticas Da sniper Olhem só 22% Dos esquadrões Não carregam Sniper nenhuma 38.6% Carrega Apenas Uma sniper 26% Duas snipers 11.8% Três snipers E apenas 1.6% Dos esquadrões Carregam Aí 4 snipers Tá ligado Ele só não colocou Aí dos itens explosivos No caso das bazookas Mesmo assim Eu achei uma imagem Muito interessante Principalmente Aí se você joga Bastante modo competitivo Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Dessa mudança De spawn rate Dos escudos Como eu disse Isso não é oficial Porque Epic Games Não está mais colocando Os notos do pet Mas pelo jeito de fato Está muito mais difícil De encontrar escudo atualmente Aí nas partidas E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande esse vídeo Para um amigo seu Que adora saber das novidades E também adora Uma parceria no Fortnite Para ele ficar sabendo Que muito em breve Pode ter uma parceria Do jogo Battle Breakers Com o Fortnite Mais informações Mais informações E é claro Eu vou trazer no canal Nos próximos dias Ok? Caso tiver Obviamente Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Fui Tchau 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 Tchau